Esse cara que pegou o capacetinho mesmo, eu quero o mesmo capacete Ué, mano Ué Ué, nós estamos num loop infinito E pior que pegamos um anel diferente e tal Vou até ver o anel que eu peguei É Qual era o anel? É esse aqui, ó Aumenta a vida em 25 e a regeneração de vida em... Ó, esse anel... Ah, eu vou botar esse Esse anel aqui é interessante pra ti, mano Ele faz tu recuperar tua vida sozinho É um boss Mano, eu vou equipar esse anel, peraí, peraí Eu vou trocar esse anel aqui, ó E aumenta a velocidade do ataque corpo a corpo Eu não vou atacar de espada nele mesmo E eu vou botar a injeçãozinha do capiroto aqui E bora Bora passar a raiva É um boss, né? É um... É um boss, ganhou, né? É isso aí É isso aí Não pode botar fogo nele, mano Ih, ele é com muita radiação Não pode botar fogo nele, não pode botar fogo nele, não pode botar fogo nele Parece que ele quer minha bunda Tô já leve Eu tô... Eu tô... Ele quer minha bunda Ah, meu Deus, demora pra recarregar sua vadia do caralho Ah, não tá, meu Deus Uh, os caras não morreram nem com medo, mano Não, eu tô matando, eles vão matar Eles vão te matar como assim? Eles tão atirando em mim, nem deitado Agora parou ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus caralho 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 minha vida Se eu acerto e matar, eu estou por ele. Agora eu vou fugir do planeta. Eu não quero ficar sem barra. Eu quero entrar nesse primeiro lugar. E aí Ah, me tirei que ruim isso. Nossa, eu tô desgastando life como um doido. Acabou, hein? Gente, eu vou botar life. Acabou minha bala. Ai, não, acertando o dirim. Aperta 1. 1 também é life. Tá. Aperte mais devagar, mas é 1 life, pelo menos. Agora tá o bicho grande e o pequeno ali. Eu tenho que recarregar. É, eu não sei o que eu tô fazendo. Peraí. Tô com zero tiro. Tô com zero tiro. Cadê o boss, mano? Aqui. Eu acho que eu matei. Matei. Nossa, não estava sem recurso nenhum, velho. Eu não consegui te renascer e tu não consegui me renascer, mano. Eu consegui te renascer e eu gastei agora a life. Não, eu não. Peraí que eu vou fazer uma dancinha aqui, peraí. Isso é um negativo. Que isso, mano. Era isso que eu queria. Yes! Não dá pra pegar? Acho que não, mano. Geralmente eu tô irradiado, mano. É porque eu vou morrer. Sério? Eu também tô. Não, não vou morrer porque o meu life tá enchendo. Eu acho que a minha poção ainda tá fazendo defeito. É, não. Então eu vou... Não tô enchendo nada. Nenhum baú também. Cara, esse crânio... Eu acho que vai dar um mod bem legal. Isso parece um indivíduo. Um indivíduo de arma longa aparece pra ti também. Não sei. Olha o que isso é. O que isso tá fazendo aqui? Que menina, mano. Desplamei tanto que...